E aí galera, tudo bom com vocês? Então, a gente tá aqui em rancho queimado e a gente ia abastecer, mas eu deixei ela morrer assim que ela entrou no posto e ferrou-se pra caveia, né? Porque agora o cara aqui do posto ajudou a gente a estacionar ela aqui, ela tá mal estacionada, ela não pega agora e a gente vai ter que resolver o problema do que a gente acha que é o motor de arranque. Porque não liga, ela tá quente, esse problema já tá se prolongando, já faz desde o dia que a gente saiu e agora o cara aqui do posto deu uma dica pra gente ir num auto mecânico eletricista, como é que é? Auto elétrica. Auto elétrica, que é confiável o cara lá e que a gente vai ter que provavelmente mexer no motor de arranque. Nossa, eu manjo muito, né? É, na verdade a gente já explicou nos outros vídeos aí o que acontece com a Kombi, que ela funciona, normal, a gente pode rodar duas horas com ela direto, subir, descer, fazer o que for, o motor dela vai embora, tá forte, funciona normal. Só que quando o motor tá quente, você bate na partida e não funciona. Morreu morrido. Aí você espera cinco minutos, a temperatura baixa um pouco do motor, ela liga de novo. Então, pode ser que o motor de arranque tá sujo, a escova pode tá queimada e daí quando tá quente, não pega. A gente mesmo poderia estudar um pouco como tirar o motor de arranque, limpar, mas assim, a gente nem tem nada, né? Então, tô achando que a gente vai ter que gastar um dinheiro aí pra arrumar isso aí antes, que a gente aconteça o que aconteceu aqui no meio de uma BR, num troço perigoso aí. Aí o bagulho vai ficar louco, não pode? E a gente tá correndo risco aí de tá acontecendo alguma coisa com a gente, né? Então, acho que, pô, eu não preciso trabalhar hoje, então acho que, de repente, a gente pode aproveitar aí pra fazer isso agora, né? Deu bem certo, né? Tipo, a gente acredita também que a estrada dá o que a gente precisa, né? Então, a gente parou, o cara falou, disse que o cara é confiável. A gente tá do lado da autoelétrica, então o cara tá almoçando, né? A gente também precisa almoçar. A gente pode estacionar a Kombi ali, fazer um almocinho pra gente aí e... Mas aconteceu, acho que bem na hora que tinha que acontecer, né? Acho que as coisas acontecem e já vão aproveitar também, porque faz tempo que a gente quer resolver esse BO aí, já vamos resolver já. Não sei se a gente vai ter que ir, talvez seja barato, talvez não, mas é a vida, né? Tem que resolver. Aí, galera, já pegou, cinco minutinhos, pegou. Cinco minutos. Já pegou, ó. Cinco minutos. Cinco minutos, espera cinco minutos, é o PEC, só que não dá, mano, agora não tem que mexer nisso, não tem que descobrir. Trocar a bobina, que eu troquei a bobina pensando que isso até foi a primeira coisa que ele falou. É, né? Também achou que era. Mas é... Vamos abastecer, então? Abastece. Se a gente parar ali, vai estar meio quinto, né? Talvez a gente procura uma sombra. Ah, mas... Sei lá. Ou a gente vai perto lá da mecânica do cara, vai que tem uma sombra lá. Gosto, né? É. Problemas. Já começamos o vídeo com o problema, galera. Já começamos bem o vídeo. Tentei a começar falando de outras coisas, já morreu a come, já deu B.O. Tô na certa posição, Santuário Mariana. Acabamos de almoçar aqui no restaurante Atafona. E estávamos sem energia pra ainda parar a come em algum lugar e cozinhar. Então a gente resolveu almoçar, né? O que é um tchumbefe, assim. Então deu pra gente almoçar legal. Estamos com a barriguinha cheia agora. Já deve ser quase duas... É, já é quase duas horas. Então o mecânico já vai estar aberto. A gente já vai poder direto pra lá. Agora a gente vai tentar ir lá resolver essa treta aí da combi, né? É, antes talvez a gente dê uma voltinha aqui na cidade, ó. Então o restaurante é outro, ó. E agora a gente vai... Dar uma voltinha e depois pro mecânico. Passa, bela, que duje de filhos. Passa, bela. Passa, bela. Passa, bela. Passa, bela. Ah, pegou porque ela tá fria, né? Vamos lá, galera, vamos chegar aí nessa autoelétrica E vamos perguntar, né? Vai lá Ele tá explicando pro cara Tem uns três carros ali que ele não conseguiu nem pôr a mão ainda É aquele jipinho ali, aquele que ele não conseguiu pôr a mão ainda Só amanhã Se for mexer, a senhora consegue mexer amanhã Mas ele também acha que é um motor de arranque E agora, o que a gente faz? Ah, vamos descer Cara, eu desceria pra falar Não dá pra gente ficar até amanhã Amanhã tem que dar aula, tudo, né? É E eu desceria agora Vamos lá pra... A gente tá perto agora também, 20 quilômetros Acho, 30, né? Até o ponto de apoio Chegar lá, ver como é que é e tal Ela tá funcionando A gente tá 30 dias rodando com ela, assim E a gente precisava estudar essa parada E de repente a gente mesmo tira Compra as escovinhas dela e tal Tem que estudar, na verdade Mas ele falou que acho que é isso mesmo E uma coisa que ele falou Cara, perdido não é, né? Trampo Porque você vai ter que limpar uma ou outra Você vai trocar as escovas e tal Mas eu vou ter que estudar certinho Como é que é e tal De repente comprar as escovas Porque a hora que eu tirar Posso correr atrás de comprar Entendeu? Ah, sim, verdade Então ou a gente mesmo faz Conforme a gente vai andando Daqui pra frente Mas como... Tomar como urgência, né? Pra gente fazer Porque ficar aqui esperando Pra deixar a Kombi aqui Não vamos deixar a Kombi aqui Opa Dá umas partidas pra mim ver Boa tarde Boa tarde Eu até dei a partida nela ali Pra ver se... Porque agora a gente almoçou ali Agora ela tá fria, né? Aí ela funciona Vamos lá ver Essa bateria tá sendo usada Com a casa dentro também? Não Ela funciona assim, ó Separada daí Essa é a tensão que ela tá agora, né? Sim E assim, daí a gente consegue acompanhar ela Mas ela tem um controlador inteligente Que é esse cara aqui Que desliga E daí tem outra bateria lá dentro Agora tá usando só da casa, por exemplo E essa aqui ficou só pra Kombi E o controlador inteligente já desliga Eu fui acompanhando ele aqui, né? Entendi Não, quer dizer, dá uma esperada aí Nós vamos tirar esse caminhão dali Nós vamos tirar aquele carro vermelho E daí eu vou Dar uma pegada naquele branco ali Ah, João, tu prefere esperar, né? Ah, eu prefiro esperar Ah, a gente espera, então Deixa eu desfriar, então, aí Aham Se for tirar o caminhão Joga no plano de frente pra frente Um pouco, né? Tá, fica tranquilo, né? Obrigada, moço Valeu, obrigado Dá uma vinha gelada A gente tem ali também, né? Beleza, obrigadão Obrigada Depois de 5x0 no baralho Que eu tô meio mal hoje Pro jogo mesmo Puta merda Ele ganhou 5 vezes Ah, enfim, né, gente? Hoje eu não tô com sorte no jogo Aí o tiozinho ali falou pra nós Mas você pode encostar ali Ela derreca Que eu vou dar uma olhada Nessa pichona Vamos ver, né? Ai, ai Que horas são, né? Hã? Olha, eu mandei pro grilo, né? Tem perrengue também Daí ele falou Ah Truco ou cacheta? Eu falei cacheta Nath, levou um pau É, precisa compartilhar ainda Com os amigos Porque eu levei um pau Palhaçada Tô até com o baralho na mão aqui ainda Mas é isso aí, galera Chega de jogar Vamos ver o que vai dar Esse negócio aí Da Kombi E acho que é 3h30 agora Acho que vai dar tempo Da gente resolver tudo E ainda ir pra Palhoça Vai dar um cavalo pra tirar O que ele dá? O que é? É, ele tem que tirar por cima Por cima tem um parafuso só Que ele vai ter que sair aqui O parafuso de cima do ar Tem uma forca que tira aqui por dentro dele Vai tirar, né? Não, não gira Mas ele vai voltar? Ah, não, gira porque ele calça no... É, se o que der de volta Tem que ter alguém segurando embaixo Pra eu ter assim O arranho que vem Fica girando aqui dentro Ela é feita com grafite, né? Certinho pra deslizar E essa aqui é a outra que vai na ponta Ela entra sob pressão lá Nós temos que quebrar ela lá Pra conseguir tirar ela de novo Quebrar e daí depois encaixar ela bem bonitinha lá Pra daí o arranho que vai chegar E fazer isso aqui Vai girar ali dentro Totalmente no centro Hora da verdade Viu? Eu só vou desengatar aqui pra ela não pegar Vamos fazer um teste do aterramento aqui Tá Pode bater na partida lá Vamos ter que puxar um bocadinho Aterramento aqui Tá faltando um pouco de aterramento também Ah, é? É, que eu fiz o teste aqui O teste faz assim Eu puxo uma terra por fora aqui E você fica nesse tempo na lata Dá até diferença na hora de virar Já sente que ela já quer virar até um pouco mais ligeiro Aí nós vamos fazer um, puxar um cabinho desse aqui Até no motor de partida Porque o que acontece aqui O terra original dela sai daqui Vai pro chassi Do chassi lá atrás Ele sai do chassi e vai pra dentro O motor Daí nesse meio tempo Ele vai perdendo O Silvio vai perdendo a resistência Isso, isso Fechou Agora vai Ele vai fazer um É Vai puxar o aterramento daqui Vai puxar o aterramento Daqui direto Lá no motor de arranque Agora tá ligado na lata, né? Tipo, aqui tá na lata Ela tá na lata Mas eles falam pra melhorar o aterramento lá É, isso que eles vão fazer Pra melhorar A partida já ficou até Com barulhinho mais divertido agora Com mais cara de partida Autoelétrica LA Aqui, ó Em Como é que é o nome dessa cidade? Rancho Queimado Galera, eles salvaram A viagem aí Então, se vocês estiverem aqui E precisarem de uma autoelétrica Os caras aqui são gente fina pra caramba E agora a gente vai seguir viagem Ó, galera Motor quentíssimo Uma hora funcionando E agora Não dá mais, ó Funcionou Topzera Até a partida ficou mais Barulhinho Ficou mais legal Então Show de bola E olha a gambiarra, galera A gente tem que acender a luz aqui, ó Pra poder enxergar O painel aqui, ó Porque o Binho colocou duas Luzinhas de LED Uma lá e uma pra iluminar Os nossos pés aqui também Mas por algum motivo Elas todas queimam Cara, se eu coloco o LED no 12V da Kombi Não vai, cara Não vai, não adianta Não tem o que fazer Não funciona Não sei se ali fica em cima do alternador Não sei Na verdade que a Kombi desligada Se você fica medindo 12V Ele já fica variando Sei lá Não funciona legal Não funciona A gente tá pensando em trazer lá da bateria da casa 12V pra cá Pra fazer um esquema pra não dar ruim E a gente tá aqui na Havan A gente olhou no iOverlander também Aplicativo que a gente gosta bastante Aí tem o posto Shell E aqui atrás Tem a Havan, né A loja Havan Diz que aqui é um ponto bem legal Só que teria que falar Em teoria com a galera do posto Aqui, ó Então é isso que a gente vai fazer agora Então, galera A gente vai dormir aqui mesmo A gente já falou com a galera do posto Deu tudo certo O único problema é que tem muito barulho Lá fora da BR Mas a gente vai dormir aqui E é isso Gostaria de fechar o vlog desse dia Foi conturbado Mas a gente conseguiu Pelo menos a cumbinha Ela, quando a gente tava chegando Ela quase morreu Na verdade ela morreu Quem tava dirigindo a erupinha Mas ele deu uma partida E funcionou E daí, então Eu acho que tá resolvido o problema, né Assim a gente espera E a gente gostaria de agradecer A todo mundo que tá chegando novo no canal E se você gosta dos nossos conteúdos Dá um joinha Vai ajudar bastante a gente E se você quiser ter um contato mais direto com a gente Tem a opção Seja membro E lá tem tudo explicadinho Como que você pode fazer parte E vir junto com a gente Mais pertinho Aqui no nosso canal Então é isso A gente se vê no próximo vlog Um grande beijo Um forte abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau